A pedido do nosso inscrito Luiz, estou mandando um salve a todos de Apucarana, Paraná. E também, meu muito obrigado por sempre estarem marcando presença no canal. Meu nome é Amaury. Na cidade em que moro, estou no mesmo bairro há quase 20 anos. O nome do bairro é Ilha Mirim. E me mudei pra lá logo quando o bairro começou. Lembro como se fosse hoje. Era a quarta-feira de cinzas. Justamente no início da quaresma. E foi lá. E tudo aconteceu. Quando me mudei pra lá, o bairro era novo. Na época, foi muito vantajoso pra mim. Pois mesmo sendo longe do centro da cidade, os terrenos tinham um valor acessível. Vou contar pra vocês como era o bairro. Pra conseguirem entender mais ou menos como era por lá. Pelo fato de ser um bairro distante, a gente passava por Buritizal e até Aningal. A parada de ônibus mais próxima era no início da rua, já do outro bairro. Tinha somente umas cinco casas naquela rua e a minha era a última, mas todas eram bem distante uma das outras, com exceção da casa da minha vizinha, que ficava no outro lado da rua, de frente com a minha. A minha casa ficava perto de uma ponta de mata e até chegar na rua principal, eu ainda andava por uns dez minutos. Os poucos moradores dali sempre andavam por um pequeno atalho. Hoje, parando pra pensar, nem fazia tanta diferença assim, mas adiantava o trajeto em dois ou três minutos. E andávamos por dentro de um terreno, onde tinham umas plantações de mandioca e um milharal. Eu tive condições de fazer o básico. A minha casa tinha três cômodos. O quarto, a sala e a cozinha. As janelas eram em estilo veneziana. Não era murada nem nada do tipo, pois eu não tinha dinheiro pra isso. Bairro antigo, a prefeitura já não liga. Agora imagine bairro novo. Eu tive a ideia de comprar refletores. Coloquei um na frente, um na parte de trás e um na lateral da casa, pois à noite a rua ficava muito escura. Próximo da minha casa tinha uma esquina, que ficava um pouco mais à frente. E a intenção era fazer uma rua pra ter mais terrenos pra venda, naquele novo bairro. Minha vizinha se chamava Fernanda. A pequena casinha dela era alugada. Ela tinha se mudado do interior na intenção de estudar. E eu não era seu amigo, mas sempre nos cumprimentávamos quando nos víamos. Agora indo ao relato. Como eu havia dito, era a quarta-feira de cinzas. O primeiro dia da quaresma. Eu sempre ouvia dos meus pais que em período de quaresma não era bom ficarmos pela rua à noite. Eu sei que morando na cidade isso fica bem difícil, mas naquele dia achei melhor vir do meu trabalho direto pra casa. Eu jantei e me sentei na sala. Fiquei assistindo TV até tarde. E eu adormeci na frente da TV e nem percebi. Não sei por quanto tempo eu fiquei dormindo, mas acordei ouvindo de longe alguns gritos. Meio desnorteado, me levantei do sofá e brechei pela veneziana. Quando atentei minha vista, vi que a Fernanda estava nervosa na frente da casa dela. Ela tentava abrir a porta da frente de sua casa e olhava aflita pra trás. E acho que devido ao nervosismo, a chave nem encaixava na frechadura. Eu nunca tinha visto minha vizinha daquele jeito. E o meu primeiro pensamento foi que algum bandido poderia estar seguindo ela. Eu abri a porta da frente e gritei pra ela correr pra minha casa. A Fernanda nem pensou duas vezes. Atravessou a rua e quando entrou, implorou pra eu fechar a porta. Ela estava nervosa e não falava coisa com coisa. Eu tentei acalmá-la, dizendo que estava segura. Ela só conseguia dizer que havia um homem perseguindo ela. Eu pensei que o meu raciocínio estava certo. Ela disse que era um homem, mas ao mesmo tempo, não era. Sem entender, eu decidi brechar pela veneziana novamente. E vi um homem parado em frente à porta da casa da Fernanda. Ele estava totalmente desnudo. Pele muito branca e muito alto. Seus cabelos eram longos e loiros. E eram praticamente brancos. Ele parecia até gringo, sabe? Não parecia ser brasileiro. Já estava estranho um homem desnudo na rua. Mas quando ele virou e olhou na direção da minha casa, seu rosto estava totalmente deformado. Eu continuei brechando e disse a minha vizinha que tinha um maluco na frente da casa dela. O homem parecia estar bastante surtado. Ele até conseguiu arrombar a porta da frente da casa da Fernanda. Minha vizinha levantou e nós dois só escutamos que as coisas de sua casa estavam sendo reviradas. Acredito que se passou uns dez minutos e tudo ficou em silêncio. Meu povo, aquilo não era gente não. Não era nada como muitos dizem por aqui. Não era cachorro, nem porco. Era um lobo mesmo. Um lobo em duas pernas. Pelo cinzento e olhos amarelos. Muito alto e forte. Mesmo a rua sendo escura, era impossível não ver aqueles olhos. Parecia até olho de gato, sabe? Ele veio até quase na frente da minha casa. Mas o curioso é que ele não se aproximava da luz. Ele ficava ao redor, mas não se aproximava. E ficava sempre na escuridão. Nessa hora eu pensei. Sem ser bicho, ele já arrombou uma porta como se fosse de papel. Imagine aqui. Eu tô elascado. Aquilo andava de um lado pro outro. Mas permanecia sem se aproximar da luz. Ele olhava pra mim e eu sentia isso. E ele sabia que eu estava ali. Fernanda só conseguia tremer de medo. E ficou igual aquele piripaque dos chaves. Sem se mover no sofá. Passou quase meia hora e aquilo sumiu. E parecia que ia subir a rua. A minha vizinha perguntou se aquilo tinha ido embora. E quando ambos brechamos, lá estava ele. Lá na esquina. Parecia até que estava de tocaia. Mesmo no escuro, aqueles olhos amarelos se destacavam. E davam arrepios na espinha. E eu disse pra minha vizinha. Olha lá, quem tá te esperando escondido. Acho melhor você passar a noite aqui em casa. Ficamos naquela tensão por muitas horas. Eu cochilava no sofá e quando acordava, aquilo estava lá, na esquina, só esperando. Por um momento, veio andando em quatro patas e logo depois se levantou, ficando de pé como um homem. Aquela noite foi longa, hein? E parecia não. E parecia não ter fim. Até que quando deu mais cinco horas da manhã, aquela coisa foi andando até a ponta de mata e sumiu. Com o dia já claro, sentimos confiança. E enfim, Fernanda foi até a sua casa. Eu acompanhei que estava tudo revirado e não tinha condições dela ficar ali, ainda mais sem porta. Eu perguntei o que havia acontecido e ela me contou a história toda. Ela disse que voltando da faculdade, ela voltou pelo atalho e quando estava na metade do caminho, viu aquele homem desnudo e acocado. Ela pensou que ele estava fazendo as necessidades, se desculpou e acelerou o passo. Foi então que o homem começou a perseguir ela, mas enquanto corria, sempre caía e parecia estar se contorcendo de dor. E foi graças a isso que ela conseguiu pegar distância e fugir daquilo. E o resto, vocês já sabem. Fernanda foi embora do bairro, mas eu continuei morando ali, mas agora com uma diferença. Eu estava armado e por algum tempo eu acordava no meio da noite, escutando alguém andando ao redor da minha casa. Eu sabia que era aquele lobisomem, mas eu sempre avisava. Você pode até entrar, mas saiba que eu estou armado. Mas ele nunca pagou para ver. E com o tempo, graças a Deus, parou de vir. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. É um pequeno gesto para você, mas uma grande ajuda para a gente. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e tchau!